AQUIETA MINHA ALMA AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SOL AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SOL PORQUE NA VERDADE EU DESCOMBRI QUE TUDO QUE EU PRECISO ESTÁ EM TI MAS MEU CORAÇÃO É TEIMOSO DEMAIS PRA ADMITIR SEI QUE DEPENDER É COMO VIVER PERIGOSAMENTE MAS EU PRECISO ACREDITAR E CONFIAR NO QUE VOCÊ ME DIZ AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ ME CHAMA PRA PERTO ME CHAMA PRA PERTO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SOL SÓ ASSIM EU NÃO SÓ ASSIM EU NÃO ME SINTO SOL MAS VOCÊ ESTARÁ SEMPRE COMIGO E MESMO QUE MINHA ALMA GRITE TENTE ME FAZER VOLTAR ATRÁS EU VOU CONFIAR EU VOU DESCANSAR ME LANÇAR NO TEU AMOR NO TEU AMOR NO TEU AMOR SENHOR O TEMPO NÃO PODE APAGAR AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SÉ QUE TUDO VAI SE CUMPRIR O TEMPO NÃO PODE APAGAR AS MUITAS ÁGUAS NUNCA LEVARÃO AMOR QUE VOCÊ SENTE POR MIM EU SÉ QUE TUDO VAI SE CUMPRIR VÊ SER DIFÍCIL EU SÉ LARGAR TUDO POR VOCÊ MAS EU SÉ QUE QUANDO EU PENSAR EM DESISTIR VOCÊ ESTARÁ AO MEU LADO ME SEGURANDO ME ASEGURANDO DE QUE TUDO VAI FICAR BEM 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 E SE EU CAIR A TUA MÃO ME LEVANTARÁ E SE EU CHORAR TODA LÁGRIMA VOCÊ ENXUGARÁ E SE EU CAIR A TUA MÃO ME LEVANTARÁ E SE EU CHORAR E SE EU CHORAR TODA LÁGRIMA VOCÊ ENXUGARÁ ENTÃO VEM E AQUETA MINHA ALMA AQUETA MINHA ALMA FASTE FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ NETA ENTÃO YOU